Olha os cupons de desconto do Ponto dezembro de 2023 chegando! Bem-vindos ao Descubra Promo seu guia das melhores compras. No vídeo de hoje vou te apresentar tudo o que está rolando no Natal do Ponto, onde os melhores presentes estão a um ponto de distância. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Agora, vamos às ofertas de dezembro de 2023 no ponto. Produtos de tecnologia com até 25% off Parcele com o cartão ponto Eletroportáteis para sua casa com parcelas a partir de R$ 10,90 Móveis Top 20 Os mais vendidos Games a partir de R$ 129,90 Especial TVS com até R$ 2.000 de desconto Informática com até 25% off Ofertas para se jogar no Playstation com até R$ 500,00 de desconto No Natal ponto, tem garantia estendida Compre 24 meses e ganhe 36 Smartphones novos com até 35% de desconto Seu clima perfeita Escolha os melhores produtos de ar e ventilação Peça ao seu cartão ponto e parcele suas compras em até 30 vezes fixas Eletrodomésticos com até R$ 1.000 de desconto Informática e áudio com até R$ 350,00 de desconto Agora vamos aos cupons de desconto do ponto válidos para dezembro de 2023 Lembre-se de conferir se o cupom é válido para o produto que deseja E alguns deles possuem valor mínimo de compra ou prazo de validade Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição e comentários do vídeo Você irá direto para as ofertas selecionadas Cozinha reformada com até 25% OFF Use o cupom ECONOMIZEI Móveis para escritório com até 30% OFF Use o cupom ECONOMIZEI Casa, beleza e saúde com até 25% OFF Use o cupom OFERTA25 Aproveite 10% OFF em itens selecionados Use o cupom NATAL Garanta estofados com 25% OFF Use o cupom ECONOMIZEI Os melhores smartphones com 15% OFF Use o cupom NATAL Se interessou por algum cupom É só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente Estas eram as ofertas e cupons ponto que tinha para lhe passar hoje E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês Aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal, para receber as melhores ofertas e cupons de desconto para que você possa economizar Obrigado por assistir, até a próxima